Bom dia! Hoje a gente vai utilizar uma bola numa parede. Então, o primeiro exercício, lançou a bola, pegou, lançou a bola, pegou, lançou a bola, pegou. Vamos lá? Lançou a pegou, lançou a pegou, lançou a pegou. Lançou, pegou. Ok. Segundo, vai lançar, bater uma palma e pegar. Lançou, bate. Terceiro, três palmas. Tchau. 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 Próximo movimento, a gente vai lançar a bola, deixar ela ficar no chão e pegar de volta. Tá bom? Então, lançou, pega de volta. 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 Tudo bem? Mais um exercício. A gente vai ficar a bola unindo as mãos e passar o braço em volta da bola. Vamos lá? E, como chama, passou dois. Deu para passar duas vezes. Ficou uma, duas. Mais duas vezes. Ficou uma, duas. Ficou uma, duas. De novo. De novo. De novo. De novo. Legenda Adriana Zanotto